Conforto, qualidade e facilidade para pagar, tudo isso em um só lugar aqui na loja exclusiva Ortobom. Você já parou para pensar que a qualidade do seu sono influencia na sua qualidade de vida? Pois é, por isso que você tem que escolher produtos de qualidade, produtos aqui da loja exclusiva Ortobom. Olha, aqui você encontra travesseiros, colchões de solteiro, colchões de casais, você encontra cama box tamanho queen e tamanho king, colchões de berços, edredons, tudo isso aqui na loja exclusiva Ortobom. Parcela suas compras em 10 vezes nos cartões sem juros e à vista você paga com desconto especial. Escolha produtos de qualidade, olha aqui, construindo uma história de sucesso. Escolha produtos aqui da loja exclusiva Ortobom, porque um terço de sua vida você passa sobre ele. Localizado aqui na Avenida Capitão Castro, bem perto ao supermercado Pato Branco, telefone para contato 3321-2021. Loja exclusiva Ortobom, toda a equipe está aguardando por você.